Bom dia! Lembra-se que eu prometi que hoje, feriado, haveríamos de fazer um comentário matinal. Pois, aqui estamos. E a razão é muito simples. A economia não para, a sociedade não para, e todos os dias tomam decisões que, de uma forma ou de outra, afetam a nossa vida. Eu hoje tenho dois assuntos para conversar consigo, muito rapidamente. O primeiro é a história das pensões antecipadas, perdão, da reforma antecipada. O segundo tem a ver com o programa de estabilidade que o Governo vai apresentar à Assembleia da República, mas já se conhecem alguns detalhes. Vamos lá ao primeiro. Eu vou-lhe pedir um exercício difícil, antes de começarmos esta conversa. E é muito simples. Neste assunto das pensões, separa o seu coração da sua cabeça, está bem? Porque não é possível analisar isto sem separar o coração da cabeça. O coração diz-nos o quê? Que devemos ter respeito por quem começou a trabalhar aos 12, aos 14 anos e agora está cansado e, portanto, aos 60 anos merece ter uma pensão. Mas o que é que nos diz a cabeça? Isto é sustentável? Bom, e este é que é o problema. Repare, eu compreendo que quem começou a trabalhar cedo, aos 12, aos 14 anos, esteja cansado e, portanto, mereça, e acho que mereça, ter alguma velhice, ou como é que se chama isso, tranquila. E nós reconhecermos isso. Mas o problema é outro. Isto afeta ou não o sistema de pensões? Mas, repare, a nossa esperança de vida hoje está acima dos 75 anos. Isto significa que se há pessoas que se vão reformar aos 60 anos e ficam 15 anos a beneficiar de uma pensão, ora, como é que se financia isto? Por isso é que eu lhe podia separar o coração da cabeça. Como é que se financia isto? Repare, nós temos a demografia ao contrário. Temos cada vez mais pessoas a reformarem-se e temos cada vez menos pessoas a contribuir. É por isso que eu digo um dia destes para fazer um programa só com bonecos, para percebermos isto. Mas, repare, cá em cima está a aumentar, cá em baixo está a estreitar. E, ao mesmo tempo, nós estamos a dizer, vamos deixar que pessoas se reformem aos 60 anos. Ora, isto não é sustentável. É certo que me podem dizer assim, bom, mas se não forem 100 mil, forem 10 mil, pois, mas o problema é sempre isto e isto tem um impacto. E o que nos estão a dizer a nós é que não afeta nada, não é verdade. E depois, repare, é uma mensagem que quero deixar, que é de voltar a tratar do assunto na próxima semana. Naquele debate sobre as pensões, já houve políticos, naturalmente da esquerda, porque são quem estão a defender a medida, a dizer que vai-se arranjar outras formas alternativas. Quais são as formas alternativas? Eu explico-lhe, vai-se buscar mais pensões, mais impostos. Este ano, já se criou um adicional ao IMI para ir buscar 160 milhões de euros para cobrir coisas que se fizeram com as pensões. Isto não funciona. Nós não podemos financiar pensões com contribuições de impostos. Não, 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 é, é, é fazer de conta que o sistema está sustentável e não está. Bom, isto é separar o coração da cabeça. E eu peço-lhe, cada vez que penso no sistema de pensões, nunca se esqueça deste problema. A segunda questão tem a ver com o programa de estabilidade, que o Governo provou e que vai levar à Assembleia da República. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu estou maravilhado com o programa de estabilidade, porque isto quer dizer que se for cumprido vai estar tudo bem, vamos viver melhor. Quero ver, o Governo está a dizer que vai ser possível fazer, estamos a falar de 2017 a 2021, que vai ser possível fazer baixar o IRS, atualizar pensões, aumentar salários e chegar a 2021 com a dívida pública abaixo de 110% da riqueza que nós criamos por ano. Eu recordo-lhe que a dívida pública está neste momento em 131% daquilo que nós produzimos durante o ano. O que é que isto quer dizer? Que não chega a produção nacional, a riqueza criada num ano, em Portugal, para pagar a dívida. Explique-me uma coisa. Quantas vezes já ouviu, nos últimos 20 anos, governos dizerem isto? Eu vou assumir aqui a atitude cética. Eu ficaria muito feliz se isto fosse possível. Ficaria muito feliz se isto fosse concretizado. Mas há uma coisa que eu aprendi a fazer, não só na vida, mas como no jornalismo económico, desde que era estagiário, duvidar-se sistematicamente de qualquer destas previsões, quando são demasiado cor-de-rosa, e quando eu digo cor-de-rosa não tenho nenhuma conotação política, também podia dizer laranja, aprendi a desconfiar destas coisas. E vou desconfiar muito desta, porque repara, não estou a ver crescimento económico capaz de colocar a dívida abaixo de 110%. Mas, e este é o aspecto fundamental desta história toda, o que nós estamos a fazer é uma coisa muito diferente. O que nós estamos a dizer às pessoas é assim, olha, é possível colocar o déficit em 2% e em 1% com a economia a crescer. É! O problema é que nós não estamos a esquecer outra coisa, que é assim. Então, e quando ela não estiver a crescer? Porque vai haver momentos que se vai acontecer, ainda nem sequer depende de nós, não é? Algumas coisas dependem de nós, outras dependem da conjuntura externa. Ou seja, quando a economia estiver a crescer pouco, ou negativamente, ou seja, a recessão, falta a manta nos pés, está a ver? E o déficit que é 1, 2, se calhar não, salta para os 5, para os 6, para os 7. Já vimos isto em 2011. Ou seja, nós estamos a construir previsões e estamos a construir um modelo para crescimento. Mas é preciso estarmos preparados para quando isto não correr bem. É por isso que se diz que há uma coisa chamada de déficit estrutural. Eu explico-lhe isto em conversa normal. Imagino você, você e a sua mulher estão empregados. E dizem assim, eu vou comprar uma casa. E nós ganhamos 2.000 euros. Ora bem, e com 400 euros eu pago a prestação da casa. Está tudo bem. Agora imagino só este pormenor. Imagino que você fica desempregado. Ou a sua mulher fica desempregada. E o que é que acontece a partir daí? É muito simples. Está a ver? Falta a manta nos pés. Mas você tem que fazer esse raciocínio na sua vida privada. Está a ver? É este raciocínio que o governo não está a fazer nestes números que eu lhe disse aqui. E portanto, eu gostava muito. O meu coração diz-me assim, felicíssimo da vida. Se conseguirem tudo isto, eu vou estar mais rico. Eu vou estar melhor. Vou viver melhor. Mas o que é que diz a cabeça? Espera aí, pá. Pensa lá em todos os cenários. É mesmo assim, este é que é o ponto fundamental. Estão-nos a vender, estão-nos a vender amanhãs que cantam. Quando nós não estamos a criar as bases, para esses amanhãs que cantam. E é por isso que nós temos que ficar atentos. Olha, eu já não lhe tiro mais tempo, eu já não volto a chatear. Voltaremos na segunda-feira com um comentário matinal. E entretanto, tenham uma excelente Páscoa.